Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra mais uma morte por Covid-19. Com surto de dengue e risco de epidemia, Três Lagoas registra 771 casos da doença. Inscrições para oitava-feira do Peixe começa nesta quarta-feira. Unidade Móvel da Justiça Itinerante vai estar no bairro Vila Alegre nesta quinta-feira. Em Três Lagoas, mais de 40% das empresas não cumprem lei da cota para deficientes. Câmara Municipal aprova três projetos de leis e o presidente destaca parceria entre legislativo e executivo. O Hospital Auxiliador adquire dois aparelhos para pacientes na UTI. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Hoje é dia 15 de março, hoje é dia da escola. Daqui a pouquinho na escola Dom Aquino Correia, aqui em Três Lagoas, vai ter um abraço coletivo entre os alunos e funcionários. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes desse dia especial. Ana Cristina. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Hoje é dia do consumidor e eu estou aqui nas ruas de Três Lagoas para saber o que os consumidores estão achando do comércio. Não sai daí que eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A equipe de atletismo de Três Lagoas começou com o pé direito o campeonato estadual. E esses jovens trouxeram 10 medalhas. Daqui a pouco eu conto tudo em detalhes. Está aí daqui a pouquinho toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. Nesta manhã, 23 graus e a temperatura aqui em Três Lagoas com 91% de umidade relativa do ar. Continua alto, né, Ana? Muito alto, né? Será que a gente vai conseguir respirar acima d'água? Olha, choveu, hein? Brincadeira. Vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê que continua bastante nublado e ainda continua carrancudo, Ana. Exatamente. Essa madrugada já choveu, né? Ontem à noite também. Enfim, gente, a quarta-feira ela é de previsão de sol e chuvas aqui em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima alerta os moradores dos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido às chuvas ocorridas nos últimos dias, havendo o risco de inundações repetidas e alagamentos. A causa dessas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Em Campo Grande, na capital, o céu fica encoberto e terá chuva fraca durante a tarde. Espera-se mínima de 20 e máxima de 27. Aqui para Três Lagoas e para Paranaíba, na região do Bolsão, a mínima prevista será de 22 graus e a máxima de 27 graus. Então, tem previsão de mais chuva para Três Lagoas nesta quarta-feira, viu, gente? Pode andar preparado já com guarda-chuva, com uma capa de chuva, porque a qualquer momento do dia pode chover. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Vamos de informações agora do setor policial? Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert traz detalhes para a gente a respeito de golpes registrados em Três Lagoas. Infelizmente, mais pessoas caindo em golpe. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, golpe em cima de golpe. As pessoas, infelizmente, aqui em Três Lagoas têm caído aí em vários golpes. E é preciso ficar atento, viu? O que aconteceu? Uma mulher de cinquenta e cinco anos teve um prejuízo aí de dois mil e oitenta e quatro reais após, né, um golpe aí. Os valores foram transferidos para a conta de uma outra mulher, Ana Cristina, através de quatro transações, tá? De quatro operações aí nos valores de mil, duzentos, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatrocentos e vinte e quatro reais. Ela contou que o golpe ocorreu após ela entrar num perfil do Instagram de uma amiga que não sabia que estava hackeado. E aí ela transferiu aí os valores e obteve a informação de fraude, assim que a amiga noticiou aí a invasão da sua conta. Então a gente se depara com esse tipo de situação diariamente aqui em Três Lagoas, em contas, né, do Instagram, em contas de redes sociais que são hackeadas, Ana Cristina. E aí pessoas começam a pedir dinheiro, começam a falar aí anúncios de valores exorbitantes aí, deposites duzentos reais para você ter mil. Então é bom ter muito cuidado aí com relação aí a esses golpes, né, a essas atitudes que vem tendo aí na internet e várias pessoas estão infelizmente caindo aí nesses golpes. Ó, já um homem de quarenta e seis anos, Ana Cristina, também foi vítima de um golpe, procurou aí a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar o boletim de ocorrência. Ele contou que recebeu um e-mail da agência bancária sua, essa agência que ele é cliente aí há muito tempo. E após abrir aí o e-mail, né, pediu para que solicitasse, que ele digitasse aí a chave de segurança do seu aplicativo. O que que aconteceu, Ana? Ele confiou, viu? Ele digitou essa chave de acesso e aí após ele digitar essa chave, fizeram aí uma transferência no valor de trezentos e noventa e nove reais para conta aí de um estelionatário. Infelizmente duas pessoas aí, né, nessa semana caiu aí um golpe, então tem que tomar muito cuidado com links de e-mail, com mensagens de SMS, com mensagens aí nas redes sociais com relação de valores, porque as pessoas infelizmente estão caindo em vários golpes e são golpes de diversos tipos, viu? Tanto na rede social, tanto em SMS, né, em telefone, então a pessoa tem que tomar muito cuidado aí com relação a golpes, porque os bandidos não estão dormindo em serviço não. Então, fazendo vítimas, Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva, você colocou bem, as pessoas precisam tomar cuidado, às vezes as pessoas recebem uma mensagem ali, acham que aquilo é verdadeiro, não checa, né, não procura verificar se realmente é o amigo ali que solicitou, enfim, vão acreditando em tudo que chega aí no celular e é onde que essas pessoas acabam perdendo dinheiro e a gente fala praticamente toda a semana de um golpe diferente aqui em Três Lagoas, né, Albert? Exatamente, Ana. Olha, nessa semana, na segunda-feira, relato aí de um familiar meu aqui, né, o seu Dourado, o seu Dourado aqui, que é o meu sogro. Na segunda-feira, Ana, o que ele me relatou? Por volta das seis e meia, sete horas da noite, alguém do banco ligou pra ele, pediu pra que ele fosse aí à agência retirar aí o dinheiro aí do banco, né, porque estavam aí querendo fazer aí uma transferência. Ele, com medo, não caiu aí nessa conversa porque ninguém do banco vai ligar seis e meia, sete horas da noite, portanto, tem que ficar muito cuidado porque eles estão aí agindo de todos os lados, viu, de todos os lados. Então, a preocupação é mais com idosos, né, que não tem aquele conhecimento de estar mexendo aí com essas contas digitais e acabam, infelizmente, passando a senha, passando uma chave e aí acaba caindo num golpe. Portanto, isso tá ficando comum aqui em Transagoas e aí as pessoas têm que ficar aí atento aos detalhes porque eles não dormem em serviço, né, Cristina? Exatamente. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois, e a gente muda de assunto agora para falar sobre saúde, viu, gente, porque Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias mais 531 casos de Covid-19 com cinco mortes constatadas em decorrência da doença. As vítimas que faleceram são todas idosas, uma em Corumbá, uma em Três Lagoas e Dourados, além de duas em Campo Grande, município que, inclusive, lidera o ranking dos novos casos com 171 confirmações. Logo atrás, na lista, aparece Santa Rita do Pardo, com oitenta e dois casos, seguida por Jardim Aquidauana e Glória de Dourados, respectivamente, com trinta e nove, trinta e cinco e trinta e seis novos casos. Em todo Mato Grosso do Sul, quinze mil e noventa e oito casos de Covid foram registrados em dois mil e vinte e três, com oitenta e sete óbitos. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. O índice de mortalidade da doença, ou seja, a quantidade de pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, a cada cem mil habitantes, é menor desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul. Em dois mil e vinte, o índice era de oitenta e cinco e subiu para duzentos e sessenta e um em dois mil e vinte e um. No ano passado, foi de quarenta e um, caindo agora para três vírgula um. Hoje, há mil quatrocentas e três infectados com a Covid em isolamento domiciliar, enquanto outros dozes estão hospitalizados. Dez estão em leitos clínicos e dois em UTI. Um deles no hospital público e outro em uma unidade privada. Então, quanto à imunização, gente, aqui em Mato Grosso do Sul, na faixa etária entre 12 e 34 anos, onde já foi disponibilizado o primeiro reforço da vacina, 52% da população já se imunizou contra na faixa etária de 35 anos ou mais. O número é 79,3%. Este grupo, que já tem disponível o segundo reforço, conta com a adesão de 25% nesta faixa etária. Já na faixa etária de crianças, entre 5 e 11 anos, a primeira dose foi tomada por 59% do público-alvo sumatogrossense, que somam 301 mil crianças. A segunda dose da vacinação já conta com 36% de adesão no estado. Então, é importante a imunização. Tem algumas faixas etárias que ainda se encontram baixas, muitas pessoas não completando o esquema vacinal. E, infelizmente, Mato Grosso do Sul confirma mais cinco óbitos por Covid-19. Um caso aqui de Três Lagoas, uma pessoa idosa morreu, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, mas não é apenas a Covid que preocupa, não, gente. A dengue também continua preocupando. Em dois meses e meio, Três Lagoas registrou mais de 770 casos confirmados de dengue. Com surto de dengue e risco de epidemia, a Secretaria de Saúde reforça ações no combate ao mosquito transmissor da doença. O ano de 2023 começou com um elevado número de casos suspeitos e confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, não é diferente. As fortes chuvas que atingem o município desde o início do ano contribuíram para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Somente na décima semana do ano, conforme o boletim de monitoramento, foram registrados em Três Lagoas 163 casos suspeitos de dengue, totalizando, do início do ano até agora, 771 casos confirmados. Seu Severino faz parte das últimas estatísticas de casos confirmados de dengue em Três Lagoas e ele diz que os sintomas são horríveis. Olha, o que eu conto é que é muito ruim, eu não desejo para ninguém, porque dói a junta tudinho, a caixa dos olhos, a cabeça, entendeu? Fraqueza nas pernas, muita frebe alta, entendeu? E eu vim ter melhora de ontem para cá, depois que o médico passou a medicação para mim. Ele conta que os sintomas começaram na sexta-feira. Eu cheguei em casa do trabalho, na sexta-feira à noite, com muita quentura no corpo, né? Eu digo, eu não estou legal. Aí, fiquei na sexta-feira de boa, no sábado eu meci com um pouco de frebe, mas deve ser por causa do espinho de chuva que eu tinha levado, né? Mas quando foi no domingo, piorou, meceu mais pior. Aí, segunda aqui foi ontem, eu procurei o médico. Comer-me se toma e com muita dor. Esses três dias eu não consegui dormir. Muita frebe, dor de cabeça, dor abdominal também, entendeu? Dor nas costas, entendeu? Aí, de ontem para cá, eu estou me sentindo bem melhor. Mas já o evento, minha esposa, o mesmo se toma. Em razão dos casos de dengue registrados em Três Lagoas, a UPA, unidade de 24 horas, tem registrado um aumento no número de pacientes, o que tem feito com que o atendimento demore mais do que o previsto. A secretária de saúde, Elaine Fúrio, tem reforçado constantemente sobre a importância de cada morador fazer a sua parte no combate à dengue, pois isso reflete no atendimento na UPA. Não adianta ficar falando, nossa, a UPA está cheia, tá? Então, está cheia, está cheia mesmo. Está cheia por quê? Porque tem muito caso de dengue, está chovendo muito. Então, assim, tem que estar mais vigilante, Ana. É uma responsabilidade compartilhada. Você sabe que nós estamos fazendo mutirão de limpeza desde setembro, porque desde setembro nós estávamos com essa previsão desse aumento. Então, a gente conseguiu, né? Conseguiu, é assim, prorrogar. Primeiro, nós tínhamos essa previsão para dezembro. Foi para janeiro, fevereiro. Então, assim, fevereiro e março que ela acabou vindo, que esse aumento veio. Mas já era previsto. Nós estamos avisando, nós estamos pedindo. Só que a gente precisa desse apoio. E a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem feito uma força-tarefa no combate à dengue, percorrendo os bairros com mais casos de foco do mosquito. O mutirão começou no bairro Vila Nova na semana passada. Ao todo, foram visitados 2.338 imóveis. Desse total, 12% apresentaram foco do mosquito, sendo eliminados 280 criadouros. Além das orientações a respeito dos cuidados para evitar a dengue e como agir em casos de incidências, os servidores distribuíram 2.500 materiais educativos e 800 sacos de lixo para a retirada de materiais inservíveis. O coordenador de endemias falou dessa força-tarefa. Essa força-tarefa é aqui no bairro da Grande Vila Nova, o bairro com o maior número de casos notificados no ano de 2023, é eliminar criadouros, eliminar focos e orientar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti. A próxima força-tarefa acontecerá nos dias 16 e 17 no bairro Vila Aro, o segundo bairro com o maior número de casos da doença no município, ficando atrás somente do Vila Nova. Vila Nova, Vila Aro, Santos Dumont, São Carlos, Novo Oeste, esses são os principais bairros que estão, Vila Piloto, esses são os principais bairros que estão com o número de casos aumentados nesse começo de ano. Com o surto de dengue e risco de epidemia, a Secretaria de Saúde reforça as ações no combate ao mosquito transmissor da dengue e com o período de chuvas, a situação fica ainda mais preocupante. Corre o risco de aumentar, do jeito que está aumentando, a gente corre o risco de ter surtos, esses bairros já são considerados bairros que já estão com surto de dengue, então a gente tem o risco de uma epidemia, por isso essa ação, além de um mutirão de caçambas que nós estamos dando continuidade, ele está entrando aqui na Vila Nova essa semana também, vai levar três semanas aqui pelo tamanho e nós vamos ampliar essas ações para os outros bairros, uma ação contundente para tentar cortar a cadeia de transmissão. Tem chovido muito, tem muita água disponível e tem atrapalhado o trabalho dos agentes, porque quando chove a gente não consegue fazer as visitas. É, gente, a situação em relação à dengue é preocupante, 771 casos confirmados em menos de três meses, em dois meses e meio, isso são os casos confirmados, as pessoas que fizeram exames, fora as pessoas que vão até as unidades de saúde ou até a UPA que estão com suspeitas e aquelas que acabam nem indo, né? Então, a situação, ela é alarmante em relação à dengue. Três Lagoas, em alguns bairros, já tem o surto da dengue e pode ter epidemia, viu, gente? Pode ter epidemia de dengue se algo não for feito, se cada um não fizer a sua parte. Vocês estão vendo, né? Que o Poder Público tem feito a sua, a Secretaria de Saúde tem feito mutirões aí, inclusive começou aqui no bairro Vila Nova, na próxima semana vai estar no bairro Vila Aro, vai percorrer esses bairros que estão com mais casos de dengue, com mais focos do mosquito criador, né? Da dengue, do responsável pela transmissão da dengue. Então, a Secretaria tem feito seu papel, né? Os agentes de saúde estão indo nas casas, visitando as residências, sendo que cada morador, na verdade, sabe o que tem que ser feito em relação à dengue. A gente sempre fala isso, é uma doença antiga, né? Todo mundo sabe que não pode deixar água acumulada, está chovendo muito, gente, chovendo muito. Então, choveu, tem que todos os dias olhar o quintal. A cada chuva que cessa, vai lá no fundo, no quintal, verifique se não tem água acumulada, no pratinho ali, né? É onde tem as plantas também, é importante verificar se não tem água acumulada. Nas vasilhas, que vocês colocam comida para os animais, também tem que verificar, gente, onde que fica a água ali. Tem que todos os dias ter esse olhar clínico, né? Fazer uma varredura na casa, na residência, no quintal, verificar se não tem água acumulada. Isso é obrigação de cada morador. Não é obrigação do agente de saúde ter que ir lá na casa virar vasilha com água acumulada, gente. Isso é obrigação de cada um. A gente sabe que tem muita gente cuidadosa, muita gente que mantém o seu quintal limpo, a sua casa limpa, que faz a sua parte, mas, infelizmente, tem aqueles que deixam a desejar, que não limpam os seus quintais, que deixam água acumulada. Aí tem a questão dos terrenos baldios, embora a maior parte do foco esteja dentro das residências, claro que o terreno baldio, se tem um recipiente ali que possa servir de criadouro para o mosquito, com água acumulada, isso aí também acaba contribuindo, né? Mas é uma questão de cada um colaborar, cada um se ajudar, porque não adianta o vizinho fazer a sua e o outro não, né? O mosquito, ele voa, gente. Então, a Secretaria de Saúde, inclusive, está contando aí com o apoio do Exército. Vocês viram os militares indo às ruas da cidade para ajudar nesse mutirão, no combate à dengue. Então, aí, é cada morador também colaborar, viu, gente? Porque a situação é preocupante em relação à dengue. Três Lagoas corre o risco de ter epidemia da doença. Nós já tivemos, já tivemos aí no passado, epidemia de dengue. A gente sabe o caos que isso ocasiona. Muitas pessoas procurando as unidades de saúde. A UPA fica superlotada, como a gente viu. Muitas pessoas indo diariamente à UPA com os sintomas da dengue, fora outras doenças. E aí, o sistema de saúde acaba não dando conta, né? De atender toda essa demanda. A gente não quer que Três Lagoas tenha uma nova epidemia da doença. Alguns bairros já têm surto. O índice de infestação do mosquito já é considerado alto. Tem muitos bairros da cidade acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é 1%. Acima de 1% já é considerado risco. Então, as pessoas precisam colaborar também. Cada morador tem que fazer a sua parte no combate ao mosquito transmissor da dengue, gente. Porque é preocupante a situação, viu? 6 horas e 55 minutos agora. 6 e 55. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a audiência, né? Da professora Gedalva Tenório. Ela diz, Ana Cristina, e as vacinas contra a dengue, né? O porquê o nosso município já não começa com essa campanha para desafogar o atendimento nos postos de saúde? É preocupante já. 771 casos, exatamente, professora. A gente vai até verificar essa questão aí da vacina contra a dengue, tá? Se realmente tem aqui, como que está esta questão, tá bom? A vereadora Sayuri Baez, ela diz, olha, temos um disco de denúncia no WhatsApp para os terrenos sujos, que é o 992 75 43 26. Atenção, gente, vocês que têm reclamação aí de terrenos baldios, terrenos sujos, que possam servir, inclusive, de criadouros para o mosquito transmissor da dengue, anota aí o telefone que a vereadora está passando para a gente. 992 75 43 26. 992 75 43 26. É o telefone para a denúncia em relação à questão dos terrenos baldios. A Ellen Carolina, ela diz, bom dia, Ana, no bairro Vila Aro tem um terreno enorme, próximo ao antigo hotel Vale do Sol, que o mato está com mais de um metro, aí fica difícil mesmo. Aí, Ellen, já anota aí o telefone para você fazer a denúncia, tá? 992 75 43 26. O Marcel Capiramed, ele diz, na época do doutor Issan, quando o doutor Issan era prefeito, tinha o fumacê na cidade, né? Cadê o fumacê para combater os pernolongos e o mosquito da dengue? O Marcelo, em relação a essa questão do fumacê, é até importante a gente explicar, a gente já falou sobre isso várias vezes, existem critérios, né, para fazer esse trabalho de borrifação, com inseticida, né, o fumacê, que são esses carros que passam na cidade fazendo a borrifação, porque senão o mosquito, ele se torna, o inseticida pode não combater o mosquito, né? Então, não pode ser passado de qualquer jeito, aleatoriamente, existem critérios para isso. Agora, o problema é que também está faltando esse inseticida, a gente já havia conversado com o coordenador de endemias, e no final do ano passado, ele falava sobre isso, que o Ministério da Saúde, o Governo Federal, não está enviando para os estados esse inseticida para fazer esse trabalho de borrifação. A gente vai até entrar em contato novamente com o setor de endemias para saber se o Governo Federal já disponibilizou novamente este inseticida para esse fumacê ou não. O problema é que estava em falta esse inseticida para fazer esse trabalho, viu, Marcel? Obrigada pela tua participação, e vocês podem continuar interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, e do nosso WhatsApp também, que é o 999-840-163, 999-840-163, é o telefone para você interagir com a gente. Por falar em terreno baldio, a gente recebeu recadinho aqui também, através do nosso WhatsApp, de terrenos baldios. O Ederson, do bairro Paranapungá, mandou para a gente fotos, olha aí, da rua César Lages Canela, ele disse que fica próximo ali ao campo de futebol, um pouquinho para cima, ao redor do campo de futebol do bairro Paranapungá e da associação, disse que a situação está assim, olha isso, gente, terreno sujo, olha o mato, olha a sujeira, tem até televisor jogado ali, aí é complicado, porque o bairro Paranapungá já recebeu mutirão de limpeza, a prefeitura já disponibilizou as caçambas aí no bairro Paranapungá, e aí você vê que o morador também, primeiro proprietário, obrigação do proprietário manter o seu terreno limpo, o poder público não tem obrigação de limpar terreno particular, obrigação do dono limpar, e aí tem a questão dos moradores, olha aí, que jogam lixo, tem até televisão velha ali, sacolas, é complicada a situação, e aí a gente cobre do poder público no sentido de ter mais fiscalização, já que se o proprietário não mantém limpo, tem que mutar, não tem jeito, tem que mutar, para que eles providenciem a limpeza, e outra, as pessoas que jogam lixo, se vocês viram, a gente filma inclusive, também é previsto penalidade para quem joga lixo aí nas vias públicas, vocês podem filmar inclusive, denunciar na Secretaria do Meio Ambiente, é preciso punir essas pessoas, tanto quem não limpa, e tanto aquele que joga também, difícil né gente, aí depois, a gente vê essa situação da dengue, muita gente sofrendo, aí indo na UPA, demora no atendimento, mas infelizmente, tem pessoas que contribuem para isso, viu, sete horas em ponto agora, sete em ponto, vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações, Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, que mais cresce no Brasil, Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565, RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo, para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual, e pronto, já está concorrendo, toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica, atenção para as empresas parceiras, Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcelle, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. É o Grupo RCN, Yeah, yeah, yeah! Vidrobox, há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção, atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos, para o seu melhor conforto e segurança, guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais, Rua João Carrato, 1040, Fone, 3521-4042, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Porque hoje é dia da escola e o Albert está acompanhando uma ação aqui em 3 de agosto em uma escola. Albert, oi! É com você! Oi, Ana! Bom dia! Bom dia para toda a nossa audiência. É verdade, hoje é dia 15 de março, né? Hoje é dia da escola. Vem uma data comemorativa aí, celebra anualmente, né? Dia 15 de março, né? Em todo o Brasil. Tem como objetivo reforçar aí a importância que a escola tem na sociedade, o papel, o desenvolvimento, a emancipação aí do indivíduo, né? A data também, Ana, ela pode ser aí... Ela pode ser utilizada para a escola de forma de reforçar a ligação da instituição com seus alunos, as famílias e também a comunidade, viu? Nós estamos aqui em frente à escola estadual Dom, aqui no Correio, aqui em Translagoas, aqui na Clodoaldo Garcia. A gente tentou conversar aqui com a diretora, a Sandra Canisto, né? Mas está bem corrido ali para ela. Daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com ela aqui em off, gravar aqui uma entrevista. Que agora, por volta das 7 horas, é bem corrido aqui para os professores, para os funcionários. Mas o que vai acontecer hoje, Ana, que aqui vai acontecer um abraço coletivo entre funcionários, entre a diretoria, entre os alunos, para celebrar aí esse dia 15 de março, que é o dia da escola aqui em Translagoas e a escola estadual Dom aqui no Correio. Então, teve essa ideia aí de fazer um abraço coletivo aqui em volta da escola, né? Para comemorar aí o dia da escola, porque a escola é fundamental para todos, né, Ana Cristina? É a base de tudo para uma pessoa ser, né? Alguém na vida. Então, toda essa base começa aonde? Começa aqui na escola, onde boa parte da nossa vida a gente fica, né, dentro da escola. É a nossa segunda casa. Então, é muito bom ser celebrado essa data com muito amor, com muito carinho. E aqui em Translagoas, vamos ser diferente aqui na escola Dom aqui no Correio. Esse abraço coletivo. Ana Cristina. Tá certo, vamos acompanhar então. Assim que o pessoal estiver fazendo a citação, você volta, Albert. Sete horas e cinco minutos agora, sete e cinco. A gente muda de assunto para falar sobre o Dia do Consumidor. É hoje, viu, gente? Quinze de março. E para você, né, como está o atendimento no comércio de Três Lagoas? Hoje é o Dia do Consumidor. E a Beatriz Benedetti, ela foi até as ruas da cidade para saber o que a população está achando aí do tratamento que elas recebem quando visitam os estabelecimentos comerciais. Nesta quarta-feira, 15 de março, é celebrado o Dia do Consumidor. Geralmente, os comerciantes tiram essa semana para realizar promoções e chamar os compradores para sua loja. Mas como é o atendimento? Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas contaram suas histórias e situações não muito agradáveis que já vivenciaram. Não só uma vez, inúmeras vezes, incontáveis vezes, né? É um assunto até muito delicado falar sobre o comércio. Mas há lojas que nos acolhem bem, com sorrisos, com toda a educação, com toda a gentileza, mas são bem poucos. E eu acho, assim, que o comércio precisa ter, sim, algumas mudanças. E as pessoas precisam se atualizar. Eu acho que eu não vou estender esse assunto, não, que é um assunto muito delicado, gente. Mas estamos aqui para tratar o próximo bem. E é isso, e é sobre isso. É bem complicado. Você vai nos comércios, é mal atendido, pega pessoa de mau humor, funcionário de mau humor, e você sai satisfeito. Principalmente supermercado, loja de roupa. Por outro lado, Maximiliana Ramos diz que ela nunca teve nenhum problema no comércio da cidade. Sempre foi bem atendida. Nunca tive nada. Sempre foi bem atendida. Já trabalhei também muito tempo no comércio, né? Há mais de 10 anos. Mas sempre fui bem atendida no comércio aqui de Tralagos. Já Matias Manuel tem outra abordagem. Ele é técnico administrativo e conta que faz a maioria de suas compras sem sair de casa. Eu compro muito online, né? Então online a gente acaba escolhendo já um pouco antes para não ter essa decepção quando chega. Mas quando chega a gente manda trocar também qualquer coisa, se tiver algum problema. Sérgio de Oliveira é operador de máquinas e relembra uma vez que foi mal atendido no comércio. Foi numa lanchonete, a gente chegou para tomar café e teve um problema com o atendimento. A gente foi mal atendido e a gente pagou um pouco caro, acima do valor, que eu acho que é um absurdo. E foi maltratado também, né? O pessoal super grosso, não foi gentil. Além de a gente pagar caro, ainda foi maltratado ainda. No Brasil, os direitos dos consumidores estão protegidos pela lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Com o Código de Defesa do Consumidor, agora as pessoas sabem quais são os seus direitos. E caso tenha alguma dúvida ou reclamação do não cumprimento dessas normas, elas podem acionar os órgãos de defesa. E nesse Dia do Consumidor, vale ressaltar que é unânime. Os três lagoenses afirmam que o bom atendimento é essencial na hora de realizar uma compra. Porque se o atendimento não é bom, fica difícil, né? Eu sempre falo assim, que é a pessoa que tem que dar literalmente o amor. Porque se você não dá o amor para atender, a pessoa não leva. Não leva mesmo, viu? Independente de valor, seja caro, mas você sendo bem tratado, você se sente mais à vontade, mais confortável para ficar no ambiente. Independente de valor, se for caro ou barato. Mas o que vale é você ser bem tratado, se sentir à vontade, né? Mas você ser maltratado, em qualquer ambiente que você entrar e for maltratado, você vai ficar desanimado. Mas aí eu mesmo eu deixo de comprar. Eu não compro. Eu saio, eu não... A gente sai triste, né? Por conta do cara feio hoje mesmo que aconteceu. Então eu comentei com o meu marido e falei, gente, para que isso? A pessoa com cara fechada, uma alemã te atende. Eu trabalho em comércio, eu trato muito bem meus clientes. Trabalho em farmácia, eu não... Tem meus problemas, eu deixo na minha casa. Não levo para o meu serviço, nem para o comércio nenhum. E o coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, ressalta que caso o consumidor tenha alguma reclamação, basta acionar o órgão. Qualquer abuso de preço, qualquer desconfiança do consumidor, denunciar no PROCON. Nós estamos aqui para receber as denúncias. Pode ser pelo 151, né? Telefone. Pode ser feito aqui direto, na Oeste, Prata e Tiberia, aqui no fundo da UFMS Unidade 1. Também estamos aqui das 7h às 11h, das 13h às 17h. Agora são 7h10min? Pois é, né, gente? Hoje, então, é dia do consumidor, né? E você? O que você acha do comércio de Três Lagoas, né? Você acha que, enquanto consumidor, você é bem atendido? O que precisa melhorar? Você pode participar com a gente também, mandando aí o seu recadinho, a sua opinião, através do 999840163 ou interagir com a gente através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. A Margarete Lopes, inclusive, né? Ela disse que a matéria é muito boa porque, realmente, alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagoas precisam melhorar o atendimento, né, Margarete? Você pode fazer, assim como a Margarete, também dar a sua opinião a respeito do comércio. A Margarete disse que alguns estabelecimentos precisam passar por uma reciclagem. Hoje é dia do consumidor, né, gente? Então, tá aí, né? O que você acha? Você acha que os seus direitos são prevalecidos, né? Você está tendo seus direitos aceitos, né? Em muitos estabelecimentos comerciais. Você pode interagir com a gente, 999840163 ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Gente, e começa hoje, viu, as inscrições para a Feira do Peixe, tá? Começa nesta quarta-feira as inscrições para os interessados em comercializar pescado na oitava Feira do Peixe, que será realizada no dia 6 de abril, quinta-feira, das 5 às 13 horas, na Feira Central. O evento acontece na quinta, que antecede a sexta-feira santa. Os interessados em comercializar os pescados devem realizar as inscrições do dia 15 de março ao dia 4 de abril na administração da feira. A tradicional Feira do Peixe, ela é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Turismo. Em sua oitava edição, tem como objetivo oferecer para a comunidade um produto saudável, fresco e de preço justo, além de oportunizar ao produtor um local adequado para comercialização no período de grande fluxo, que é a Semana Santa, né? Que precede a Páscoa. Para efetuar a inscrição, é necessário comparecer na Feira Livre, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Então, hoje, gente, estão abertas as inscrições para a oitava Feira do Peixe. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13, hoje é o dia da escola, nós voltamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações para a gente de uma ação que acontece hoje. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência mais uma vez. Pois é, hoje é 15 de março, hoje também é dia do abraço. Eu vou conversar agora aqui com a diretora Sandra Canisso, ela que é diretora aqui da Escola Estadual Dom Aquino Correio, aqui em Transagôs. Diretora, hoje é um dia muito importante para o aluno, né? Explica um pouquinho para a gente sobre esse abraço coletivo e a ideia desse abraço coletivo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Nós idealizamos esse abraço coletivo porque nós recebemos uma escola nova, reformada, né? Então, eu penso assim, que o aluno, ele passa um terço do dia aqui dentro da escola. E a escola é a segunda família dele, a segunda família nossa, né? Então, nós estamos aqui no dia a dia para que o aluno aprenda, né? Não só conteúdos, mas ele aprenda a ser um cidadão, ele aprenda a ser um ser humano do bem. Então, nós queremos enfatizar essa empatia, o cuidado que ele tem que ter consigo, com a escola, com os colegas, o respeito. Então, nós vamos juntar essas coisas, o cuidado com a escola, a valorização da escola e que o abraço salva, né? O abraço salva almas. Então, hoje nós vamos ter essa ação de abraçar a nossa escola para que a gente consiga cuidar cada vez melhor dela. E como é que foi essa ideia de fazer esse abraço aí? Como que surgiu, diretora? Olha, surgiu, na verdade, dos professores e eles me comunicaram. Eu achei a ideia fantástica, por isso nós vamos realizar essa ação hoje. Que horas que vai começar esse abraço aí? Olha, nós não temos uma hora assim determinada, porque os alunos irão lanchar, né? Que o lanche já está pronto, elas irão servir, como são muitos alunos. Assim que terminar o lanche, nós faremos a ação. E o bom é, né? Que os alunos, igual a senhora falou, ficam muito tempo dentro das escolas, passam boa parte da vida aqui dentro, né? Não é mais do que justo, né? Ter esse abraço, né, diretora? Isso, e nós estamos carentes disso, né? Depois dessa pandemia, de tudo que nós passamos, nós precisamos desse abraço. A gente está aqui para ser unido, né, com os pais, com a família, com os alunos, com os funcionários, com os estudantes, com erros, com acertos, mas tentando sempre fazer o melhor. A senhora disse que a escola passou por reformas, agora está bem mais bonita, está bem mais agradável. Como é que os alunos recebeu aí, a hora que voltou às aulas? Então, olha, nós percebemos que eles estão muito contentes, né? Ainda faltam muitas coisas, os ar-condicionados já estão aí, mas ainda não foram instalados. Mas assim, alguns, infelizmente, já começaram a rabiscar carteiras, né? Nós estamos com uma ação e a gente pede o apoio dos pais para nos ajudar nessa conscientização, né? Existe o projeto da Dengue, onde os alunos, com os professores, saem coletando algum material que possa acumular água. Então, nós pedimos a colaboração dos pais para nos ajudar, né? Nessa conscientização com as crianças, com os estudantes, que nos ajude, que nos ampare, porque nós só queremos o bem para todos. Tem que cuidar também, né, diretora? Isso, tem que cuidar, né? E o estudante, ele tem que ter essa consciência, né? Que a escola é o meio ambiente dele, né? E ele tem que aprender a cuidar do meio ambiente. Nós estamos vendo aí tantos desastres ambientais, porque o ser humano não está cuidando do ambiente, né? Então, eu acho que quando a gente coloca o aluno para cuidar aqui do ambiente, é uma conscientização para que ele cuide de si mesmo, cuide da vida dele, valorize. Então, é essa a nossa intenção. Obrigado. Eu conversei aqui com a diretora Ana Cristina Assandra Caniço, da escola Dom Aquino Correio, aqui em Três Lagoas. E hoje, né, 15 de março, dia aí da escola. E hoje, esse abraço coletivo que vai acontecer aqui na escola estadual. Ana Cristina. Obrigada, Albert. Obrigada, diretora. Parabéns pela iniciativa, né? Da direção dos alunos da escola Dom Aquino Correio. Isso é importante valorizar a escola, essa valorização. E é importante que os estudantes e os alunos, né? Cuidem da escola, ajudem a preservar esse patrimônio. Enfim, a escola Dom Aquino Correio, ela recebeu reforma, recentemente foi totalmente reformada, né? O local está mais bonito, é o melhor local para os alunos estudarem. Então, é importante que os estudantes também ajudem nesta preservação. 7h17, 7h17min. Por falar em escola, gente, eu recebi o recadinho aqui através do Facebook da Tamara Barreto. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, toda a equipe precisava da ajuda de vocês sobre a educação. Já estamos no dia 15 de março e até agora muitas crianças estão sem auxiliares, inclusive o meu filho. O município todo ano é a mesma coisa, né? Para as crianças que precisam, é um descaso. Mostra uma educação que na realidade é outra coisa. Triste demais. Olha, Tamara, a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Educação para saber o porquê que ainda não houve a contratação desses auxiliares. Porque muitas crianças especiais, elas precisam, né? Da ajuda, do apoio do auxiliar. E isso tem sido comum. Só que segundo a Tamara, esses auxiliares ainda não foram contratados. E a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Educação para saber o motivo, tá bom, Tamara? Obrigada, viu, pela tua participação. Eu quero aqui agradecer a audiência também. Quem mais interagiu com a gente aqui é a Lúcia Rodrigues, o Domingo Andrade, o Nelson Rodrigues, Flores Valdo Quirino, o Aparecido Tavares também na audiência, a Cris Oliveira Simões. Obrigada, viu, Cris, pela sintonia. A Selma Carneiro, ela diz, Bom dia, Ana. Ontem fui na Prefeitura para separar a taxa do lixo da Sanessu. Fiquei surpresa. Tem que pagar uma taxa de R$ 18,00. É para acabar com o bolso da gente. Eita, Selma, já saiu o valor para você da taxa do lixo? R$ 18,00, hein? A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto aí nessa semana. A gente vai preparar uma reportagem falando sobre essa questão da taxa do lixo para as pessoas entenderem um pouco mais como vai funcionar essa cobrança. Na semana passada, nós já conversamos aqui com o diretor de tributação e a diretora do meio ambiente explicando o motivo da instituição dessa cobrança da taxa do lixo em Três Lagoas que será feita através da conta de água. A cobrança será feita através da conta de água. Mas o contribuinte tem a opção. Se ele não quiser que essa taxa seja inclusa, incluída na conta de água, ele tem a opção de procurar o departamento de tributação e solicitar a desvinculação, solicitar que a taxa seja cobrada separada, que venha num carnê como do IPTU. Foi o caso da Selma, que foi lá no departamento e solicitou que a taxa não seja cobrada junto com a conta de água. E, segundo ela, a taxa é de R$ 18,00. É taxa que não acaba mais, né, Selma? Tantos impostos, já paga IPTU, é IPVA, é mais não sei o quê, é taxa de iluminação, água, energia, agora tem a taxa do lixo, né? 7 horas e 20 minutos, 7h20. Quem mais está interagindo aqui com a gente? O Diego também, ele diz, na minha rua tem água empoçada desde dezembro. Já vi várias poças com mosquito da dengue, inclusive, na rua Saí de Abide. Obrigada, viu, Diego, pela tua participação. A Thelma Brum também na audiência, né? Ela diz agradecer mais do que pedir. Este deve ser o lema de todos nós em todas as manhãs. Um bom dia para todos. Muito obrigada, viu, Thelma, pela tua participação. E daqui a pouquinho a gente continua interagindo com os nossos ouvintes, internautas, nossos telespectadores. Fiquem à vontade para vocês participarem com a gente. Tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163. 7h21 agora? 7 horas e 21 minutos. Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande com a participação do Matheus Adriano. O Matheus tem informações para a gente sobre o estado de saúde do deputado Zeca do PT. Ele que passou por um procedimento cirúrgico nesta semana. Já recebeu alta, Matheus? Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia. Ontem nós começamos o dia com essa notícia um pouco preocupante, né? O deputado estadual Zeca do PT, após uns dias sentindo mal, sentindo algumas dores no peito, ele foi internado no hospital da Cacemes para realizar um procedimento de cateterismo. Ele tinha a obstrução das linhas do coração, a artéria esquerda do coração foi desobstruída e a artéria direita recebeu dois estentes. O deputado ficou em observação na UTI do hospital da Cacemes. Nós recebemos ontem à tarde a informação da assessoria que ele foi transferido para um apartamento na ala da enfermaria do hospital. O deputado, ele está reagindo bem, ele está melhorando. Vale lembrar que ele tem 73 anos, mas ele não possui histórico de doenças cardiovasculares. Então, ele está sob os cuidados da equipe médica, acompanhado da sua esposa, Gilda Maria, e vem reagindo bem. Ana? Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação, né? A gente fica torcendo aí para que o deputado Zeca do PT possa ter a sua saúde restabelecida o quanto antes. O Zeca que entrou numa polêmica nesta semana, na semana passada, durante sessão na Assembleia Legislativa, ao falar da ocupação de uma área por indígenas. Ele defendeu o pecuarista, que é do PT, amigo dele, falando que os índios não deveriam ocupar essa área e isso virou uma polêmica danada, né? Até porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, defende, inclusive, a ocupação de algumas terras pelos índios, né? E aí, o contraditório. E aí, acabou que virou uma polêmica danada na semana passada, nesta semana, inclusive, no dia que o Zeca, inclusive, teve que fazer esse procedimento cirúrgico, o PT, a direção estadual do Partido dos Trabalhadores, emitiu uma nota assinada pelo presidente, dizendo que não concorda com a declaração do Zeca do PT, até porque o governo federal está com toda uma atenção especial voltada aí para os indígenas. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Falando ainda em políticos, né? Na classe política, ontem teve mais uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Terez Lagoas e na sessão de ontem, gente, 10 projetos foram analisados, 3 deles foram aprovados. Entre os projetos aprovados está o que cria o Programa Rua da Saúde, o que estabelece diretrizes para a implementação do Programa Saúde no campo, no município, e o que institui a Semana de Incentivo à Adoção de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer. Outros 7 projetos foram encaminhados para análise e parecer nas comissões permanentes da Câmara. Ainda durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para apresentar proposituras entre os assuntos, melhorias no atendimento na área da saúde, como resolver o problema da falta de profissionais médicos nos postos de saúde. Também houve cobranças em relação à questão dos terrenos baldios e pedidos de melhorias nas vias públicas dos bairros de Terez Lagoas. Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a ida dele, do prefeito e outros vereadores à Brasília na semana passada em busca de investimentos para a cidade. Tivemos a oportunidade de, juntamente com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, sua equipe técnica de governo, mais os vereadores que também estavam representando, o vereador Tonhão, o vereador Marcos Bazé, juntamente percorrer Brasília, percorrer alguns deputados federais que nos atenderam amplamente, muito bem, que foi o nosso deputado federal Geraldo Resende, nosso deputado federal Vander Lobé e o nosso deputado federal Rodolfo Nogueira. Tivemos a oportunidade de ser recebido também pelos nossos senadores da República, a nossa senadora Tereza Cristina, que está iniciando o seu mandato, e também o nosso senador Nelsinho Tradi. E a grande oportunidade da equipe técnica do governo atual de termos recebido pela nossa ministra do Esporte, Ana Moser, e pela nossa ministra do Planejamento, nossa conterrânea, ex-prefeita de Tres Lagoas, a nossa ministra Simone Tebbit. Foi grandioso todas as apresentações, nosso prefeito estava apresentando um portfólio de vários projetos executivos que tenho certeza que a bancada federal do nosso estado vai acolher e vai nos ajudar muito. O presidente da Câmara acredita que esse esforço, essa união entre legislativo e executivo possa render bons frutos em prol do município. Nossa ministra do Planejamento Simone Tebbit, a gente observa que ela está muito presente nessa discussão, muito presente e indo em busca realmente de uma negociação com a Petrobras, para que realmente a Petrobras consiga finalizar a obra. Eu tenho certeza que o olhar dela vai estar presente e nós vamos tentar aí o melhor sucesso em relação a essa empresa. Agora são sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis. Eu quero agradecer a audiência da Vilma Nery, né, aqui no bairro Vila Nova. Ela mandou um áudio para a gente falando da importância desse abraço, né, que está acontecendo hoje na escola Afonso, na escola Dom Aquino Correia. Hoje é o dia da escola, lá vai acontecer um abraço coletivo. E a Vilma dizendo que todos devem se abraçar, né, está faltando um pouco mais disso mesmo. E ainda segundo a Vilma, ela falou também sobre essa questão da taxa do lixo, né, ela dizendo, será que é para cobrar os 18 reais de reajuste que o governo federal deu, né, Vilma? Obrigada pela tua participação. E sobre a questão do comércio, ela disse que realmente está faltando um pouco mais de comunicação por parte de algumas pessoas que trabalham no comércio, tem que ter mais simpatia para atender os consumidores. Obrigada, Vilma, pela tua audiência, pela tua interação com a gente. Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos que estão chegando aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC e também pelo Facebook. 7h27 agora, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shopping. Vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos passados. Para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Vem a construir com a gente! Agora 7 horas e 31 minutos e eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e especialistas, 24 horas aí todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar, sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. Afinal de contas, são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são 7 horas e 32 minutos, 7h32. Sobre essa questão ainda da taxa do lixo, que a gente estava falando agora há pouco, que a gente recebeu um recadinho aqui da nossa ouvinte, dizendo que foi lá na Prefeitura ontem para solicitar a desvinculação da taxa do lixo da conta de água, porque a cobrança da taxa do lixo será feita através da conta de água. E a Selma Carneiro, ela disse que, na verdade, a taxa é só para desvincular da Sanessu, o valor vem depois no boleto. Então, quer dizer, Selma, que estão cobrando R$18 só para fazer a retirada da taxa da conta de água? Mas será, gente? Porque não pode. Porque se o contribuinte não quiser, ele não quer que a taxa venha cobrada na conta de água, é o direito dele. Ele vai pagar separado, já que é uma lei, é obrigado a pagar, paga como se fosse o IPTU, um boleto separado. Agora estão cobrando R$18 para fazer essa desvinculação? É isso mesmo, Selma, que você está me dizendo aqui? Ela disse que é isso, cobraram R$18 para desvincular a taxa do lixo da conta de água. Eu vou entrar em contato com a Prefeitura hoje, viu, Selma, para a gente saber direitinho sobre essa questão aí da taxa do lixo. Eu estou recebendo, inclusive, aqui o recado do Marquinhos, né, que é da comunicação da Prefeitura, do gabinete aí do Prefeito Ângelo Guerreiro, assessor especial do Prefeito. E ele está falando aqui é o seguinte, sobre a taxa de lixo, o prefeito adiou ao máximo possível a cobrança da taxa. Ele disse que é uma lei federal e, como tinha prazo para iniciar a cobrança, a Prefeitura tinha a obrigação de começar a cobrar, mas há isenções, conforme o projeto de lei, enviado pelo prefeito para a Câmara e aprovada. As famílias de baixa renda são isentas, mas precisam solicitar a isenção. Então, atenção, você que se enquadra aí nos critérios, né, de família de baixa renda, você pode solicitar a isenção dessa taxa de água, assim como tem do IPTU. Mas é realmente uma lei federal, nós falamos aqui na semana passada, né, sobre essa questão. Só que se o município, ele tem condições financeiras de arcar com a despesa do lixo, não tem essa necessidade de cobrar da população. Mas, conforme vocês ouviram o diretor de tributação dizendo, o município não tem condições financeiras de arcar com essa taxa do lixo. Por isso, então, está sendo feita a cobrança. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto. A gente vai entender melhor como vai funcionar. Vou entrar em contato hoje com o pessoal da Prefeitura para a gente explicar melhor sobre essa questão da taxa, dessa desvinculação. Por que cobrar para desvincular? O Paulo Sérgio, inclusive, diz... Bom dia, Ana Cristina. Um absurdo, né? Mais imposto em cima das costas do cidadão sumatugrossense. Complicado, né, Paulo? Difícil, né? Tanto imposto, gente. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, né? 7 horas e 35 minutos agora. 7h35. A gente fala agora sobre o Hospital Auxiliadora, viu, gente? Porque o hospital agora está com dois novos aparelhos para o setor de hemodiálise. Os novos equipamentos são destinados para os pacientes que fazem tratamento na UTI. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Após a realização da quarta costelada beneficente no ano passado aqui em Três Lagos, o Hospital Auxiliadora conseguiu adquirir dois aparelhos para os pacientes internados na UTI. Hoje eu vou estar conversando com o nefrologista Renato Pontelli. Ele vai estar explicando um pouco mais pra gente como será utilizado esses aparelhos aqui no hospital. Então, Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é quais equipamentos foram adquiridos? Bom, foram adquiridos dois aparelhos que realizam uma coisa chamada osmose reversa. Esses aparelhos são muito importantes porque na hemodiálise, o paciente, pra gente filtrar o sangue da pessoa, nós precisamos entrar em contato com o sangue da pessoa com uma grande quantidade de água, por volta de 120 a 200 litros por sessão. E só que essa água não pode ser qualquer água, tem que ser uma água ultra pura, que chama. E o que faz esses dois aparelhos? Eles filtram a água pra deixar como se fosse uma água extremamente pura. E a gente consegue realizar o tratamento de hemodiálise nos pacientes críticos, nos pacientes graves, na terapia intensiva. O Hospital Auxiliadora teve aumento dos leitos de UTI. Então, ele é o principal UTI da cidade. E a gente estava com muito déficit, muita dificuldade pra realizar esse tipo de procedimento devido à grande demanda. E agora, com esses dois novos equipamentos, a gente pode realizar mais de uma sessão de uma vez e atender muitos pacientes em estado grave. E tem uma noção, aproximadamente, quantos pacientes serão beneficiados com esses aparelhos? Então, hoje nós temos 20 leitos, praticamente, de UTI adulto, né? Normalmente, a gente tem por volta de 2 a 4 pacientes realizando sessão de hálise todos os dias na terapia intensiva. Então, dá bastante gente no final do mês. E é um procedimento de extrema importância, né? Porque, normalmente, esses pacientes estão muito graves e com risco de morte. Então, esse tipo de procedimento pode salvar a vida de muita gente. E antes de conseguir esses aparelhos aqui pro hospital, como que era realizado esse procedimento? A gente realizava com um equipamento bem antigo, que tinha bastante dificuldade pra gente realizar esse procedimento. Agora, com dois equipamentos novos, zero, em folha, a gente consegue realizar mais sessões e atender maior quantidade de pacientes com a melhor qualidade. Certinho, Renato. Muito obrigada. Então, por estar explicando pra gente como tá funcionando esses dois novos equipamentos aqui do Hospital Auxiliadora pra estar beneficiando aí toda a população que precisa desse tipo de atendimento aqui na cidade. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia, pela tua participação. Agora são 7 horas e 38 minutos, 7h38. E os moradores do bairro Vila Alegre recebem nesta quinta-feira a unidade móvel da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Será das 7h às 11h o atendimento. Essa Justiça Itinerante prestará serviço de graça a todos os moradores do bairro e região. A ação acontecerá na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza e é uma forma de assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda a população. O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa para levar atendimento e solução de conflitos. Atenção, gente, para os serviços que são oferecidos, tá? Em relação a cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio, problemas de vizinhança, direito de família, como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento e demais causas que não ultrapassem 40 salários mínimos. O perfil dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB e que se enquadram no perfil da Defensoria Pública. Para participar, é necessário levar tudo o que puder para comprovar as suas alegações, como certidão de nascimento, certidão de casamento, identidade, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, fotos, cópias de contratos, recibos ou qualquer escrito que possa dar início a uma prova para ajuizamento de ação, nomes e endereços de pessoas e firmas envolvidas na questão. Então, amanhã, o ônibus da Justiça Itinerante estará na Escola Joaquim Marques de Souza, no bairro Vila Alegre, das 7h às 11h. 7h39 agora, 7h39min, e na sessão desta terça-feira, foi entregue uma moção de congratulação à assessora técnica do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul, pelo trabalho que ela tem realizado para aumentar o número de deficientes no mercado de trabalho. A homenagem foi proposta pelo vereador Issam Fares Júnior, que tem como uma das suas bandeiras de trabalho a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Foi feita uma homenagem, uma moção de congratulação à senhora Eliane. Quem é ela? Ela é a coordenadora da fiscalização do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul, das empresas para que as empresas cumpram a contratação dos deficientes naquela legislação das cotas. E ela está trazendo para Três Lagoas o curso de libras gratuito via EAD, oferecido pelo Ministério do Trabalho, conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho, a fim de qualificar o público em geral das empresas para que eles possam trazer também como um dos deficientes que eles contratarão as pessoas surdas e mudas. Então, Três Lagoas está sendo agraciado em primeira etapa desse projeto que vai abranger todo o Estado e por isso essa moção para agradecer a atenção e a oportunidade que a nossa cidade está tendo mediante esse projeto. Eliane falou como está essa questão da lei que determina que as empresas contratem um percentual de deficientes. O trabalho que nós executamos enquanto fiscalização do Ministério do Trabalho é em virtude do cumprimento da lei de cotas. A lei 8.213 ela prevê de 2 a 5% de vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem evidentes e claramente isso que as empresas precisam dessa colocação mas também nós precisamos dar oportunidades e um subsídio para que essa empresa faça essa inclusão. E um dos gargalos dessa questão da não inclusão é o não conhecimento da língua brasileira de sinais que hoje ela é um idioma nosso uma língua oficializada no país e que o surdo deve ser ter a sua acessibilidade na sua primeira língua. E como que funciona esse curso? Aqui em Três Lagos vai até quando? O curso ele está inicialmente organizado para começar agora no dia 27 de março e vai até 29 de julho. São dois dias na semana EAD no período noturno e quero deixar bem claro que ele é ministrado por profissional habilitado um profissional surdo habilitado aqui de Três Lagoas que é o primeiro momento que a gente tem valorizar a capacidade da pessoa com deficiência. Segundo Eliane em Três Lagoas muitas empresas não cumprem a lei que determina a contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É uma realidade não só de Três Lagoas é uma realidade de todo Mato Grosso do Sul a nossa região excluindo aqui a região de Paranaíba Três Lagoas que é um polo mais para a indústria as outras regiões é mais para o agronegócio e serviços. Então na região de Três Lagoas a gente já esteve numa melhor situação empregatícia. Hoje nós estamos com uma defasagem e a gente pode também elencar aí uma das dificuldades a questão da pandemia. Então isso trouxe graves problemas no mercado de trabalho não só para a pessoa com deficiência então quanto menos empregado na empresa sem deficiência menos vagas exclusivas porque há esse percentual. os dados de 2022 e 2023 ainda não foram atualizados mas com base em levantamentos de anos anteriores mais de 40% das empresas de Três Lagoas não cumprem a legislação. Ainda não eu não posso te dar os dados atualizados hoje né mas eu diria para você que de acordo com o que foi para 2020 2021 ainda cerca de 42% das empresas não estavam cumprindo né então essa busca ativa ela tem que ser incessante através do portal Emprega Brasil Casa do Trabalhador as instituições aqui que são muito valorosas no trabalho e o atendimento da especificidade de cada deficiência mas ainda não não chegou no que é favorável e no que é necessário realmente no cumprimento da lei contudo a gente agora para 2023 a gente já está vendo uma melhor procura dessas empresas é do iniciativa própria não só por ação fiscal e isso já denota um procedimento é gerencial administrativo no sentido de cumprimento da lei já é um bom sinal qual que é o benefício e existe penalidade para quem não cumpre sim a empresa que não cumpre ela tem um percentual de multa que pode variar de 3.280 a 328 mil isso é variável conforme o faturamento dessa empresa então e para nós não é o mais importante o valor da multa em si da ação fiscal o que nos interessa é fazer a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho dentro das suas possibilidades e num ambiente corporativo adequado isso significa também a questão da acessibilidade 7h46 agora 7h46 vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert tem mais informações para a gente porque hoje é o dia do consumidor Antônio Lívia já estou até confundindo hoje é dia do consumidor e o Albert tem mais informações aí Albert bom dia Oi Ana tudo bem bom dia mais uma vez hoje é dia do consumidor 15 de março dia do consumidor eu estou aqui com o Suede ele que é presidente do Sindivarejo aqui em Transagost e a gente vai conversar mais mais detalhes sobre esse dia do consumidor porque o consumidor ele também tem direitos e deveres né Suede bom dia bom dia Albert bom dia Ana a todos os 20 espectadores realmente o consumidor ele tem direitos e deveres como todos nós né então sempre há aquela balança né onde o equilíbrio é o ponto principal e dizer que o comércio de Traslagoas é um comércio tranquilo nós temos poucas reclamações do comércio no Procon nós temos um relacionamento excelente com o Procon também visto que a nossa entidade o Sindicato Comércio Paredista de Tralagoas a Fecomércio nós editamos quase que anualmente a cartilha do Procon né distribuímos a todos em todas as empresas em todas as lojas para deixar à disposição do consumidor porque afinal de contas nos interessa muito que o consumidor esteja contente com todos nós comerciantes com todos os nossos funcionários atendentes e consequentemente isso traz resultados positivos para todos nós Suede o consumidor ele tem ficado mais exigente e também atento às compras Sim Albert o consumidor ele procura quando ele vai comprar um determinado produto ele já chega na loja sabendo o que ele quer o modelo que ele quer o preço que ele quer entendeu a cor que ele quer as formas de pagamento ele procura pesquisar tudo antes o haja visto vai sair hoje a pesquisa de intenção de compra da Páscoa e ela fala tudo isso ele vai comprar a vista se ele vai comprar a prazo cartão de crédito ou se ele vai comprar na loja que atende melhor na loja que dá o melhor preço ou a loja que está mais perto da casa dele consequentemente isso traz benefícios porque facilita muito até a questão do trânsito também se a pessoa procura pesquisa eu vou comprar em tal loja vou pesquisar em tal lugar porque ele está perto da minha casa ali é mais cômodo para mim ou eu tenho que ir em tal lugar já aproveito e compro também então o consumidor hoje ele é muito bem esclarecido e nós parabenizamos porque isso é um ponto positivo para todos nós o consumidor então cada vez mais exigente também e quando ele vê algum problema né Suede ele tem para onde correr né sim inclusive a questão de garantias de produtos né ele quando compra muitas lojas oferecem garantia estendida uma série de benefícios né para que a pessoa tenha o maior conforto possível né e hoje com a facilidade da informação quando você compra um produto em uma determinada loja passou um dois dias ele recebe um telefonema para saber se ele está contente com o produto se serviu para ele se era aquilo mesmo que ele queria enfim há hoje uma atenção maior das empresas das lojas com relação ao seu consumidor para que ele se fidelize naquela loja também então acho que é muito interessante esse relacionamento consumidor e o vendedor para que a coisa funcione de uma maneira bem coerente eu acho que hoje o consumidor está sim muito mais exigente O Sveide a gente reparou também que nas redes sociais algumas empresas aproveitou esse dia para baixar os preços que é um ótimo dia para comprar também produtos num preço aí bem abaixo sim o comércio ele é muito criativo ele precisa ser criativo porque afinal de contas a concorrência está bem na nossa porta né e nós sabemos perfeitamente que para conseguirmos alcançar o nosso objetivo nós temos que fazer as ofertas colocar aquele produto que nós achamos que pode ter um preço melhor colocar à disposição do nosso cliente trazer o cliente para dentro da loja e isso é muito importante eu tenho visto isso acontecer e nossa cidade tem um comércio pujante por conta disso o vendedor o empresário o gerente de loja ele é muito cuidadoso com relação a isso Obrigado Sveide Ana Cristina a gente conversou aqui com o Sveide ele que é presidente do CIN de Varejo aqui em Traslagos nessa data tão especial hoje esse 15 de março que é o dia do consumidor é um ótimo dia para você aproveitar e comprar seus produtos aí num preço bem legal e bem bacana é só pesquisar e procurar Ana Cristina Tá certo Albert obrigado pela tua participação obrigado ao Sveide também 7 horas e 51 minutos vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério construir construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 54 minutos 7 e 54 e atletas da equipe de Três Lagoas começaram o campeonato sumatogrossense de atletismo com o pé direito no último final de semana eles conquistaram 10 medalhas entre ouro prata e bronze a reportagem é do Israel Espíndola Ana Laura Cordeiro Vitória da Silva Barreto Gabriel Saraiva Pablo dos Anjos Vicente Eloise Miguel Long Triplo e Luiz Augusto dos Santos jovens que representam a equipe de atletismo de Três Lagoas e no último final de semana conquistaram 10 medalhas na primeira etapa do campeonato estadual de atletismo sub 20 que foi disputado em Campo Grande Ana Laura já é uma velha conhecida nossa e tem conquistado bons resultados as duas medalhas vieram na corrida dos 400 e 800 metros as medalhas mostram que a atleta está focada para o campeonato brasileiro esse ano eu já saí do sub 18 então esse ano a minha prova principal é o sub 20 que vai acontecer em abril então a gente que é o brasileiro então estamos treinando bastante forte para pegar pódio no brasileiro e conseguir uma melhor colocação ali outra que não quer perder o foco é a vitória da Silva no lançamento de disco e arremesso de peso foi medalha de ouro atleta de 15 anos foi absoluta sim foi foi uma competição assim bem importante como foi a primeira primeira entre aspas do ano com resultados que eu gostei bastante melhorei marca e tudo mais foi muito bom trazer medalha Pablo dos Anjos Vicente trouxe uma medalha de ouro na corrida dos 800 metros e uma de bronze nos 400 metros o fator nervosismo ainda pesa mas o campeonato só está no início e tem muita corrida para acontecer ele mesmo ressalta que a meta é sempre buscar o ouro eu acredito que acho que melhorar um pouco mais o trabalho e tudo a gente vai estar buscando sempre e é isso mirar no ouro uma hora a gente chega lá estreando pela equipe de Três Lagoas o jovem Gabriel Saraiva ele veio de Junquerópolis interior do estado de São Paulo onde já corria por hobby a trabalho em Três Lagoas assistiu uma reportagem do grupo RCN sobre o atletismo e se interessou treinado pelo professor Reinaldo conseguiu alto rendimento e trouxe medalhas na primeira competição foi prata na corrida dos 100 metros e bronze no salto em distância Bom, de início foi para trabalho eu queria trabalhar envolvendo empresa tudo mas aí eu vim para uma reportagem do atletismo daqui uma curiosidade e eu vi a Aninha se destacando brasileiro vi o Pablo também e vi que se eu tentasse de novo esse sonho de ser atleta de atletismo que eu já era lá em Junquerópolis com apoio claro treinando com eles aqui que é uma equipe maravilhosa e que o treino do rei que já é de alto rendimento algo que eu não treinava lá em Junquerópolis era bem basicão eu podia conseguir aí conseguir ser profissional eu acho que estando aqui agora acho que tem tudo para ser Na sua estreia no campeonato sul-mato-grossense já veio já os resultados? Ah, já veio já apenas dois meses de trabalho com o rei a gente já conseguiu estrear com medalha claro que eu queria ser campeão mas o segundinho o terceiro assim já foi uma boa estreia e nas próximas competições o Gabriel que vai chegar vai ser bem melhor o resultado conquistado garantiu a Ana Laura a Vitória Barreto e o Pablo o direito de competir no nacional representando o Mato Grosso do Sul resultado de muito treino e dedicação como pontua o técnico Reinaldo Abrão e mais uma vez nós conquistamos medalhas de primeiro colocado segundo e além da classificação praticamente já para o campeonato brasileiro que vai ser em Cascavel esse ano que é dessa faixa etária de sub-20 que é até 19 anos é, sem dúvida a gente já vem já fazendo isso mais de 30 anos 20 anos nós sempre vem sendo destaque no estado não só agora com os mais atletas que nós tivemos mas o objetivo nosso é esse com o apoio da prefeitura é sempre levar o melhor que nós temos e os bons resultados da equipe profissional já começam a influenciar a categoria de base são as crianças que inclusive já participam da Liga Paulista no próximo mês a expressão utilizada no esporte de que a base vem forte se confirma na pista de atletismo da Associação Desportiva Noroeste do Brasil o projeto é desenvolver ainda mais essas crianças para que três lagos sempre brilhem no atletismo como ressalta o técnico Reinaldo e o nosso objetivo também é a clientela nova que a gente está tendo trabalhando com a criança de 10 até 15 anos com o objetivo de levar e melhorar o nosso atletismo e incentivar a participação também das crianças nós teremos apoio também desse ano do nosso prefeito nosso secretário em poder participar da Liga Paulista onde é para criança de 5 até 20 anos entendeu então tem categoria até 6 anos até 7 anos então vai ser bem bastante interessante para a gente levar essas crianças para participar e para incentivar e já com isso eles vão pegando o gosto e se Deus quiser logo logo está representando também nossa cidade em campeonato estadual e nacional que é o objetivo nosso e o objetivo da secretaria que maravilha né parabéns as atletas parabéns ao professor Reinaldo Abrão Camargo pelo excelente trabalho que faz aí com essa equipe de atletismo de Três Lagoas que é só orgulho para a nossa cidade 8 horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você um ótimo dia e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias